Os serviços do metrô ampliaram e agora os benefícios começam a aparecer. São mais de 700 carros fora das ruas para cada trem do sistema. O Baia Motor vai conferir de perto essa evolução. Para conversar com a gente aqui no Baia Motor, a Milton Trindade mais uma vez com a gente. Ele é gestor de atendimento aqui no metrô. E eu queria saber de você o seguinte, já passou a fase de adaptação, muitas novidades estão acontecendo no metrô. Como é que a população está reagindo a cada uma delas? Dinho, com essas alterações que tiveram, ampliação de horário, redução de intervalo, mais trens em operação, a população está reagindo muito bem. Já tinha uma boa aprovação, uma boa aceitação por parte da população. E agora com os trens novos, horário, mais dias funcionando, está muito boa. De segunda a sexta agora, a operação está das 5h à meia-noite. Ampliou meia hora no período da manhã, duas horas no período da noite. O intervalo de trens reduziu, eram 10 minutos durante toda a operação. Agora no horário de pico são 6 minutos, no horário de vale são 8 minutos. Aos sábados, domingos e feriados, e domingos e feriados não operavam, o intervalo está em 10 minutos. E operando no horário normal, de 5h à meia-noite, é isso? 7 dias da semana, das 5h à meia-noite. Eu queria que você deixasse bem claro para a população qual o maior benefício em ter mais trens. E obviamente, além do tempo de espera, eu creio que outros benefícios existam e sejam pensados pela concessionária. Isso, vamos lá, vamos dividir um pouco essa daí. Eram 6 trens, agora chegaram mais 5 trens novos. Então, são 11 trens disponíveis para a operação do metrô Bahia. Evidentemente que não são os 11 trens que rodam simultaneamente, não há necessidade disso. Com o intervalo de 6 minutos, estamos circulando com 7 trens. Então, na hora do pico, tem 7 trens disponíveis para a população. Os trens novos, até por conta do passar dos anos, houve um avanço da tecnologia. Não que os trens atuais não sejam bons, são muito bons, mas os novos já vêm com mais tecnologia. Então, por exemplo, ele tem passagem entre carros. Você tem de uma cabine, você consegue enxergar outra. É totalmente livre de um carro para o outro. As portas de embarque e desembarque são mais largas. Isso dá mais conforto e agilidade no embarque e no desembarque. Tem monitores internos para informação com os usuários. Tem câmeras, tem os agentes de segurança nas estações. Hoje já são perto de 300 agentes de segurança para garantir uma viagem tranquila, segura, confortável dos usuários pelo metrô. Falando dos agentes, eu soube agora que tem uma novidade. A Liga da Segurança, é isso? É isso mesmo, é uma campanha, a Liga da Segurança. Vamos conhecer uma das super-heroínas, digamos assim. É isso aí. Essa é a Lori. Ela tem nome. É uma campanha com o objetivo de orientar o usuário, lembretes importantes para ele durante a viagem. Eu acredito que o metrô realmente tem um lado muito ecologicamente correto, digamos assim. Um metrô equivale, você colocando a capacidade plena de um trem, apenas um trem do metrô, você está reduzindo aí, por exemplo, o equivalente a 17 ônibus. Se a gente falar de carro, o particular, nós estamos tirando algo em torno de 700... um trem equivale a 714 veículos particulares, o automóvel. Além disso, também tem os bicicletários. As estações possuem bicicletários. Então, o usuário pode chegar na estação com a sua bicicleta, deixar lá, não pagar nada por isso e utilizar o metrô. Olha, eu queria só deixar claro que eu já gravei muitas matérias com vocês aqui no metrô. Então, eu quero te propor um desafio agora. Eu vou para a Lapa, mais uma vez de metrô, correto? Correto. Beleza, eu tenho certeza que vai ser tranquilo. Eu tenho pena do nosso amigo Leobala, que vai soar bastante no ônibus, mas é aquela história, cada um com o seu talento. Eu vou pegar o meu metrô numa boa, vou para Lapa tranquilamente, mas isso é daqui a pouquinho. Então, eu quero te desafiar a você chamar um intervalo comercial. É... comercial.